Menina A luz da lua cheia Que não ainda sem nenhum banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada reggae nossa Já deu pra ver que nós combina Simpaticinha já é linda Imagina a ributina Papai me treina dessa menina Assusta essa apaixonada aí Desélica Marginociana Marqueiro rei, toca assim Menina Será esse carrinho do céu Ou eu te confundo E como uma estrela Brinda e ilumina esse lugar Ah, ah Ouça, não reparem O meu jeito sim, então Eu sou filho tomato, me criei no sertão Fogueira tá acesa Pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada reggae nossa Dança a luz da lua cheia Que nós acende um banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada reggae nossa Já deu pra ver que nós combina Simpaticinha já é linda Imagina a ributina Imagina a ributina Imagina a ributina Vem na levada reggae nossa Já deu pra ver que nós combina Já deu pra ver que nós combina Simpaticinha já é linda Imagina a ributina Imagina a ributina Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar, pois que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois No meio da praia plancha é só de dar Valeu, pois Tô meio pegada Olha a vaquejada aí, meu fim É nóis, meu cantor Estorado, Anísio Júlio, meu vaqueiro rei Mais um, vim aí Onde ele chega, ele honra a profissão Nas vaquejadas sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor aonde ser que é respeitado Onde ele chega, ele honra a profissão Nas vaquejadas sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor aonde ser que é respeitado Ele cresceu nas vaquejadas Sempre sonhou em ser o dono das paradas O boi na paixa, ele não deixa passar É praia plancha e o nosso doida vai gritar Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Pode mandar, pois que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois No meio da praia plancha é só de dar Valeu, pois Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar, pois que o anísio é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois No meio da praia plancha é só gritar Valeu, pois Olha o forró de vaquejada, Danilo Capricha, Mício Júnior, meu vaqueiro é Capricha, capricha Desça comigo Canta, vai, menino Ele cresceu nas vaquejadas Sempre sonhou em ser o dono das paradas O boi na praça, ele não deixa pra passar É praia plancha e o loco doida vai gritar Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Pode mandar, pois que o anísio é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois No meio da praia plancha é só gritar Valeu, pois Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Pode, pode mandar, pois que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois O medo é pra é plancha, é só me dar valeu Que prazer, que satisfação, meu irmão Tá fazendo parte desse trabalho maravilhoso Sucesso pra você, Anísio Júnior, meu vaqueiro Valeu, Danilo, valeu, Danilo Tão junto, tão junto Simbora o forró, vai Olha a vaqueira dançando aí Dança morena Essa é pra tocar no meio do mundo, meu irmão Show Pra mim todo dia é festa E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde, eu tô rico É farra de domingo a domingo Pra mim todo dia é festa E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde, eu tô rico É farra de domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado Pra mim todo dia é festa E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô rico É farra de domingo a domingo Pra mim todo dia é festa E quem quiser que me acompanhe Se eu tô de saúde eu tô rico É farra de domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro amanhã eu tô largado Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado E hoje eu tô solteiro amanhã eu tô largado Só que ele sujura, vai querer o rei muito mais pressão Rodinho do Quaredão Reba Jardim, o rei do forró Aristeme Portados e Nacionais Bruno Semeis de Jurema Norte Essa vai tocar nos varedões, o rolaçado Eita, cadê minha vida? Bora, Vila Silva Dizemias A VATJ tá rolando, os varedão tão tocando As venidas vão descendo, os cabra tão doido Desce o cavalo pra curtir o varedão Com uma botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas vão lá no chão Desce o cavalo pra curtir o varedão 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 Bora das divulgações, filho do varedão A VATJ tá rolando, os varedão tão tocando As venidas são descendo, os cabra tão doido Desce o cavalo pra curtir o varedão Desce o cavalo pra curtir o varedão Com uma botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas vão lá no chão Desce o cavalo pra curtir o varedão 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 Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem para os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar essa orquestra de tempo São cinco horas da manhã e eu perto quando o outro mudou Pedindo uma cerveja e sem calça pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música toca Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro os outros pozirados Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Do que ontem para os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar essa orquestra de tempo São cinco horas da manhã e eu perto quando o outro mudou Pedindo uma cerveja e sem calça pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro a música toca Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros pozirados Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no som do meu carro os outros pozirados Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E atrás do meu carro os outros pozirados Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando E no sinal parado a cabeça voando É o parceiro Gigi e o ombro do G Suárez tá aqui, rapaz Gabriel Redo diz Pícia do Freire Academia Vila e Messejão E no sinal parado a cabeça voando Cadre do meu bar E no sinal parado a cabeça voando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto